Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Final do ano passado, final de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória número 1023-2020. É a medida provisória que fala sobre a renda per capita para a concessão do BPC-LOS, fixada hoje em menos de um quarto do salário mínimo. Vejam que não é igual a um quarto do salário mínimo. Essa renda per capita deve ser menor que um quarto do salário mínimo, hoje em 275 reais. Então, o senador Randolph Rodrigues aproveitou a MP1023 e protocolou a emenda número 24. Nesta emenda 24, ele prevê a criação do abono natalino para BPC-LOS, no valor de um salário mínimo. Vejam que é uma espécie de décimo terceiro salário. Como sabemos, isso já foi tentado ano passado, antes da pandemia, mês de fevereiro ou março, por aí, não me lembro bem. Mas o governo federal, à época, barrou e agora o mesmo autor. Porque naquela época, o senador Randolph Rodrigues queria estender esse abono também para o BPC-LOS, porque o presidente Jair Bolsonaro havia dado um décimo terceiro salário para o Bolsa Família em 2019. Ele cumpriu uma promessa de campanha em dar o décimo terceiro salário para o Bolsa Família. Isso só no ano de 2019. Senador Randolph Rodrigues também queria estender, ou pretendeu estender, este abono natalino para o BPC-LOS. Não conseguiu ano passado. Então, agora, novamente, através da emenda número 24, na MP1023, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, tenta um abono natalino no valor de um salário mínimo para o BPC-LOS. Então, você que recebe o benefício de prestação continuada da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. A emenda número 24 da MP, medida provisória 1023 de 2020, prevê um abono natalino, uma espécie de décimo terceiro salário para o BPC-LOS. Para todos do BPC-LOS, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos. Isso é o que prevê a emenda 24. Vejam que agora é necessário que o Congresso Nacional analise a MP1023 tem um prazo para essa análise, que é de 60 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Isso depende agora do Congresso Nacional. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos.